Olá, tudo bem? Vou apresentar hoje para vocês a cama casal vertical com sofá exclusivo da Orange Bag. Sofá retrátil da Orange Bag. Vou ensinar como funciona aí. Para abri-lo, tem um puxador aqui no centro. Super simples. Puxou. E agora que ele está aqui em marcha, eu posso puxar a cama. Trava lateral, sempre do lado direito. Super fácil de puxar também. Ela tem os mecanismos de pistões e facilita a descida da cama, a abertura e a descida dela. Virou o pé. Pode descer suavemente. E agora, você também pode usar as próprias almofadas para colocar na cama. Caso queira ficar sentado. É isso. Cama casal vertical com sofá retrátil Orange Bag. Tchau. Tchau. Obrigado.